Mais uma notícia aqui referente a CinemaCon Borderlands, filme baseado nos jogos, ganha teaser na CinemaCon. De novo esses caras! Tá aqui passando o trailer do jogo Borderlands, não o do filme, baseado na série de jogos homônima. Sempre que você ouvir essa palavra homônima, significa que o jogo tem o mesmo nome do que está sendo falado aqui. Filme Borderlands, significa que o jogo se chama exatamente Borderlands, é o que significa essa palavra homônima. Ganhou as primeiras cenas durante o painel do estúdio Lionsgate, no evento CinemaCon, em Las Vegas. As informações são do portal The Hollywood Reporter, THR. O longa ainda não tem data para a estreia confirmada, e quem sabe em 2023 é um chutinho. De acordo com a THR, apenas um minuto do filme foi apresentado para os espectadores presentes. O destaque ficou com a atriz Cate Blanchett, que aparece de uma forma nunca antes vista. Com cabelos vermelhos, armada e lotando com um cenário pós-apocalíptico com cores vibrantes. Além disso, o robô Claptrap, dublado por Jack Black. Esse aqui é o tal robô Claptrap, dublado por Jack Black. Jack Black a gente conhece, né? Recebe um tiro da personagem Blanchett, que ri da situação. O personagem vivido por Kevin Hart. Kevin Hart, acaba aqui, aparece de forma tímida no teaser. Borderlands é uma franquia de jogos de videogame. Agora estamos falando dessa parte aqui. Criada pela empresa Gearbox, lançada em 2009. Com formato de tiro em primeira pessoa e mundo aberto. O título foi desenvolvido, à época, para as plataformas Playstation 3, Xbox 360 e PC. A trama acompanha um grupo de quatro caçadores de cofres que viajam para o planeta Pandora. Para buscar um tesouro especial que contém a tecnologia alienígena, man. Então é aí a novidade. Borderlands, filme baseado nos jogos, ganha teaser na CinemaCon. Vamos para a próxima notícia! Tchau, tchau